Oi, pessoal! Vem comigo que eu vou mostrar como eu pintei essa flor brinco de princesa, tá? A gente começa com a cor pink, fazendo as pétalas que estão mais por trás ali, mais escurinha. Preenchi com pink e na bordinha coloquei um pouquinho do rosa bebê. E vamos fazer assim todas as outras. A parte mais escura, vamos colocar o pink. E a parte mais clara, coloca o rosa bebê. Sempre mesclando bem, tá? Só repetir esse processo nas pétalas que são rosa, tá? Essa parte que vai ligar na sépala, a gente vai com o cantinho de pincel com o pink, coloca embaixo e em cima e na parte central, preenche com rosa bebê. Em seguida, lava o pincel, pega o púrpura e onde colocou o pink, você vai com o púrpura escurecendo e onde colocou o rosa bebê, ilumina com o branco, tá? A outra parte que é lilás, a gente vai vir com violeta cobalto, colocar na parte mais escura. Essa pétalinha vai ser toda violeta que tá mais escura. As outras, vai colocar o violeta cobalto na parte mais escura e o lilás na parte mais clara. Lá embaixo, a gente coloca um pouquinho do pink. Já pode colocar em todas as outras e repetir o processo. Depois disso, a gente vai pegar a cor violeta, que é mais escura que o violeta cobalto, e reforçar. Onde colocou o violeta cobalto, ó, a gente vai colocar o violeta, que vai deixar mais escuro. E onde colocamos o lilás, vamos iluminar com um pouquinho de branco, certo? Agora, com o pincel 421 da Condor, tamanho 6, faz os risquinhos aí dos pistilos. Pincel filete, faz aí as bolinhas lá em cima, púrpura na central e as outras usei melão, um pouquinho de branco. Com o mesmo pincel, vai fazer esses contorninhos aí nas pétalas. Usei púrpura na parte rosa e na outra usei o violeta, tá? A cepla aí, vamos usar o verde musgo, um pouquinho do verde kiwi, um pouquinho do verde pântano e branco. Os galhinhos é com púrpura, tá? Para as folhas, você vai preencher com verde musgo e com verde kiwi na parte mais clara. Escurece com verde pântano, pega um pouquinho do branco, ilumina. E com o pincel 421, tamanho 6 da Condor, vai fazer esse contorninho e as nervuras. Faz assim em todas as outras, tá? Pessoal, lembrando que essa forma é a forma que eu faço, tá? Se você não gostar, você não precisa fazer igual, tá bom? E se você gostou, me siga para mais dicas que eu estou sempre compartilhando coisas novas aqui. Um beijo e até a próxima!